Tens olhos felinos, transpiras prazer O que ambicionas acabas por ter Não tens inimigos, nem tempo pra amar Tu rires como um anjo e na rua és diabo a andar Será que não vês que estás a perder? É medo que sentes ou não quer saber Porquê que precisas, porquê que não dás? Um momento segundo, abre a porta e virás E nunca te esqueçam de me aturdir Não vale a pena lutar, para que fugir? É mais forte que a razão Tu não vais desistir Oh yeah, oh yeah, oh yeah Independente, não queres ninguém Controla-se o tempo de quem te detém Deixe, estás a perder É medo que sentes ou não quer saber Do que é que precisas, do que é que não dás Um momento segundo, abre a porta e virás E nem os teus pés estão a chamar por ti Não vale a pena lutar, para que fugir? É mais forte que a razão Que tu não vais desistir Estás a perder Estás a perder É medo que sentes ou não quer saber Que tu não vais desistir Oh yeah, oh yeah, oh yeah Tu não vais desistir